Música Aqui ó, entrelaça os dedos atrás da cabeça aqui ó, trocando, aqui nosso bom e velho amigo sapinho, aqui ó, o chique na parede, aqui ó, frente e trás, aqui, os quatro treinos, os quatro panozeiros, aqui ó, na perna aqui, troca no colho, aqui ó, cadeirinha, sempre levanta aqui ó, aqui ó, pulo na corda, na lateral, e ó, ponta do pé trocando, só ponta do pé, aqui ó, salta no caixote, aqui ó, dá um passo de avanço no cone, baixo, parado, aqui ó, primeiro passo é subir sem equilibrar, equilibrei e começo a descer, desço, duro, aqui, vou pular em cima e embaixo, na velocidade, aqui, vou dar avanço com a perna esquerda, baixar e ficar, lá, vou pular escada, fazer panturrilha, são pulando aqui ó, aqui, salto lateral mais forte, mais largo, e aqui dentro ó, 3, 2, 3, 4, agora, vamos começar o trabalho Música 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 Música